Fala aí galera, beleza? No vídeo de hoje, nós vamos estar efetuando a remoção do motor do Massaveiro G5 para análise interna do motor, ou seja, uma revisão geral do motor. E nessa remoção, nós vamos estar efetuando ela da forma mais básica possível para quem está começando aí na área não ter dificuldade na remoção. Então pessoal, já aqui no carro, o nosso primeiro procedimento aí para a gente estar começando a remover esse motor, nós vamos desligar aí o borne negativo da bateria. Desliguei o borne, nós vamos levantar o veículo e seguir com os procedimentos. Aí, vamos lá. Então pessoal, na sequência aí, o próximo passo é eu remover o bujão 8 de Allen para remover o óleo. Lembrando que esse passo a passo, pessoal, porque tem muitos aí que vão adquirir o nosso treinamento que está começando. Então, nós vamos fazer aqui da forma mais básica possível para quem está dando os primeiros passos aí não se perder na desmontagem. Nós temos aqui um carro, um motor, que ele está com a luz do óleo acesa, baixa pressão de óleo e um barulho anormal no motor. Nós vamos estar removendo esse motor, é a 111, para fazer uma revisão geral nele. removendo aqui o óleo do motor, nós vamos estar fazendo a remoção do líquido de arrefecimento na mangueira inferior do radiador. Agora nós vamos fazer a remoção dessa mangueira aqui, que é a inferior do radiador, para a gente drenar toda a água, a maior parte da água do sistema de arrefecimento. Vou remover aí a abraçadeira. Com o auxílio aí da bacia, o recipiente, nós vamos remover essa água. Vamos deixar escorrendo aí agora. Vamos seguir aí com o treinamento aí, vamos remover a roda dianteira direita. Na sequência aí, nós vamos estar removendo a roda dianteira direita. E agora, nós vamos remover o parabarro. Vocês vão estar removendo esses parafusos aqui, com o auxílio de um jogo de torques. Vocês vão estar removendo esses parafusos aqui, para remover o parabarro. E eu tenho mais dois aqui embaixo, nessa posição. Remover os parafusos, vamos para o parabarro daí fora. Esse é o caminho que vocês procuraram para vocês, sofrer. Vamos amassar o danado. Agora, nós vamos remover, tirar essa mangueira aqui para facilitar para vocês, o parafuso 5 de Allen do reservatório de óleo da direção hidráulica. Vou remover o reservatório para quem está começando. Se quiser deixar o parafuso no local, para não errar a posição, pode. Eu coloco sempre numa bacia. O próximo aí, a gente está removendo, afrouxando, com a correia no local, para facilitar. Aqui na bomba da direção hidráulica, eu tenho três parafusos. Eu vou afrouxar esses três parafusos logo. Com a 6 de Allen. E eu já posso remover esses três parafusos e tirar a polia. já começa a abrir caminho para mim tirar o motor, né? Começa a abrir espaço. Você que está assistindo aí até agora, se você não conseguiu, se você não conseguiu chegar até aqui, vendo esse vídeo umas dez vezes, e não tem sete dias ainda que você comprou o nosso treinamento, desiste que não é a sua, tá, Santinho? Até agora está bem fácil, bem prático, dá para pegar. Já removo aí a correia do alternador e direção hidráulica. essa correia é uma correia elástica. Agora nós vamos estar fazendo a remoção da tubulação de ar aqui, dessas duas tubulações. Uma do filtro de ar, que pega no corpo de borboleta, e a outra aqui, que encaminha o ar para o filtro de ar. agora eu vou remover essa tubulação do filtro de ar, tem uma abraçadeira aqui de pressão. Tá vendo aí, né, Santinho? Tá removida a tubulação, duas mangueiras aqui do, uma do respiro do motor, removida a primeira tubulação aí. Agora eu tenho essa aqui, que é da entrada do filtro de ar. Tem um torque aqui na frente, ó. Vou remover ele. E mais um aqui, ó. E mais um aqui, ó. vocês podem estar mantendo os parafusos no alojamento, para quem está começando a não se perder. Agora, nós vamos remover aqui bobina e cabos de vela. Para manter os encaixes aqui, às vezes vocês vão pegar um carro muito antigo, com esses encaixes do cabo de vela ressecados. Então, na remoção, eu removo devagar, para evitar a quebra do suporte do cabo da vela. Em caso de reutilização dos cabos, é importante vocês ter um alicate para a remoção dos cabos de vela. Porque, se você puxar o cabo de vela por essa parte aqui do cabo, é bem provável de deformar o cabo. Então, manter um alicate para a remoção dos cabos. Você vai pegar na parte metálica, balançar ele, girar e puxar devagar. Vou tirar só o segundo aqui. removido aí os cabos. Agora, vou precisar do A5 de Allen. para remover três parafusos. Eu vou remover aqui três parafusos da bobina de ignição. Eu vou fazer o seguinte, vou remover essa bateria para quem aí não tem experiência, ver quais os parafusos nós estamos removendo. aqui, eu tenho três parafusos Allen que prende a bobina no cabeçote. removi aí os três parafusos da bobina e na traseira da bobina eu tenho um suporte espaçador que vai ligar a bobina ali no cabeçote. Já aqui no conector da bobina eu tenho que tomar um pouco de cuidado na hora de remover ele para eu não quebrar o conector. Eu posso tanto nessa parte aqui de fora tentar abrir ele, caso ele não abri eu forçando abriu deu o estalo abriu eu vou puxar a tomada se eu não conseguir nessa posição eu posso vir com a chave de fedra fina por trás e empurrar essa trava aqui para desconectar da bobina valendo aí santinhos em caso de vocês em desmontagem da bobina ó posição dos cabos posição de funcionamento aqui da bobina esse cabo aqui ó alimenta o cilindro 1 esse aqui o 4 e esses dois de cima aqui ó 2 e 3 os cilindros contando o primeiro cilindro da parte do lado mais próximo da correia dentada agora nós vamos remover o sensor de fase tem uma travinha aqui do chicote ó eu vou abrir ela com cuidado vou abrir a trava mesma coisa aqui do da bobina ó eu vou abrir a trava e vou puxar com cuidado para não quebrar vou estar aí removendo já o sensor de fase agora eu vou estar removendo aí os bicos injetores antes da remoção dos tubos eu posso estar tirando as tomadas de alimentação dos bicos injetores removo aqui Santias ó os parafusos de fixação da flauta são dois parafusos cinco de Allen a tubulação a tubulação de entrada dos bicos e tá aqui ó as conexões dos bicos injetores eu tirei antes porque eu tenho apoio porque com o tempo a tomada muito tempo parada aqui ela fica ruim de tirar então eu vou apertar aqui ó na tomada vou abrir a trava e vou puxar as tomadas de alimentação já aqui na tubulação de combustível vai acontecer vezes você for tirar essa tubulação e ter pressão na linha de combustível o essencial é que antes da desmontagem você despressure o sistema de alimentação de combustível como eu posso estar fazendo isso eu posso estar removendo o conector da bomba lá atrás ou tirando o fusível de alimentação da bomba ou um procedimento também se você não quiser fazer para não perder tempo com óculos de segurança eu posso estar apertando aqui ó aperta a tubulação não olho para em direção a tubulação e removo a tubulação vocês viram que saiu a pressão acontece as vezes de vir em direção a nossa vista tá agora eu vou aqui na tubulação na flauta existe uma trava aqui ó eu vou empurrar essa trava para cima vou empurrar ela os dois lados e vou remover o chicote dos bicos removi tem aqui os bicos injetores na mão bem sujos ó toda vez que eu for fazer uma revisão geral no motor o ideal é eu fazer a limpeza dos bicos injetores e substituir os anéis oringues tanto da parte do lado do coletor quanto do lado onde vem a alimentação para evitar vazamento agora nós vamos estar fazendo a remoção da vareta do óleo em seguida do coletor de admissão agora eu vou estar removendo esse parafuso 8 da vareta do óleo aqui eu posso deixar a vareta de óleo na lateral aqui ó só para não atrapalhar a remoção do coletor de admissão então para você aí que está vendo esse vídeo até agora esse vídeo faz parte de um treinamento meu dos motores é A111 1.0 e 1.6 então se você aí não quer ser um mecânico Zé Mané e quer aprender como mano do figurino clique aqui no primeiro link da descrição que você vai ter acesso ao nosso conteúdo e eu vou te ensinar aí da maneira mais fácil possível para você estar desmontando e montando esse motor é A111 então vamos continuar aí a nossa desmontagem a nossa remoção do motor dessa saveira aqui ó G5 a gente vai estar removendo esse motor do local para fazer uma revisão geral ali próximo passo aí a gente está removendo aqui ó no corpo de borboleta eu vou abrir a trava e vou puxar a tomada com cuidado para não quebrar agora eu vou estar removendo os parafusos 6 de Allen que pega no coletor de admissão são aí 2, 4, 7 parafusos vou afrouxar eles aí primeiro afrouxei todos os parafusos eu vou tirar eles todos os parafusos aí frouxos vou remover os parafusos se quiser manter eles no local pode manter agora eu vou estar removendo o coletor só que aqui no coletor pega umas mangueiras do sistema do canister que é o sistema de ventilação do tanque eu vou estar removendo elas e uma mangueira d'água que ela fica fixada aqui de suporte no coletor fazer o coletor aqui para a próxima e eu tenho aqui mangueira de partida frio eu vou aí abrir essa braçadeira de pressão vou abrir ela um pouco e vou remover a mangueira de partida frio eu tenho aqui a mangueira do servo freio removo ela também agora vou remover a mangueira do sistema de ventilação do tanque agora aí me restou a tomada do sensor de pressão absoluta vou estar abrindo do mapa vou estar abrindo a trava dela e remover o conector tenho aqui ainda a mangueira do anti-chama vou ter que estar removendo aqui mangueira do partida frio mangueira do sistema de ventilação do tanque uma mangueirinha aqui do anti-chama aqui a mangueira do vácuo do servo freio e o sensor de pressão absoluta o mapa agora nós vamos estar aí removendo o catalisador para isso aí eu preciso estar removendo o sensor de oxigênio a sonda lambda para isso aí a gente vai estar levantando o carro e desconectando as tomadas da sonda para a gente remover o catalisador eu tenho aí uma tomada marrom da sonda pós-catalizador e eu tenho essa tomada acima dessa marrom uma preta de quatro pinos também que é da sonda a primeira sonda eu vou estar abrindo a trava que tem aqui no conector e eu vou estar puxando o conector para desligar a sonda nessa de cima a mesma coisa eu vou estar abrindo a trava removendo vocês podem observar aqui já que essa sonda aqui está com os fios rompidos a gente vai estar acertando aí na montagem e aqui no catalisador eu vou passar um desigripante nas porcas 16 para facilitar a remoção acontece às vezes com o tempo de uso oxidar aí eu vou balançando as portas para um lado e para o outro vai facilitando a remoção se tiver pesado eu nunca forço ele direto senão pode quebrar aí o estojo e te dar um trabalho desnecessário removi aí as três porcas agora a gente vai tirar essas duas porcas 13 do suporte da descarga e aí e aí e aí Aqui eu já removo A parte do tubo primário Da descarga E para quem vai remover O motor completo Você já pode retirar Esses dois parafusos aqui Do subcargo Só se você for remover O motor completo Se for em caso de remoção do cabeçote Você não vai precisar Remover Esses dois parafusos Quase acontece uma tragédia Com o telefone do Dudu Vocês não conhecem o Dudu não né Dudu Vou falar para vocês que é o Dudu O Dudu É o camarada que faz as nossas edições Aqui nos nossos vídeos É aquele camarada lá do Popeye Que come hambúrguer pra caramba Então Eu vou estar colocando aqui Do lado Para vocês verem Como é que é a rotina do Dudu Então vamos parar aí De encher linguiça E vamos o que interessa De encher linguiça Agora Nós vamos remover Esses dois parafusos aqui O inferior Da proteção de calor Do catalisador Com a chave aí Dez milímetros Eu vou remover Esses dois parafusos Agora eu vou remover Esse aqui da lateral Removi esses dois aqui Agora a gente vai partir Ali para a polia Agora nós vamos remover A correia Do compressor do ar-condicionado Eu vou Com uma dezenove De encaixe ali Eu consigo Aqui eu forço a correia Para fora E giro É o motor No sentido anti-horário Removido aí A correia Isso aqui em caso De reutilização Se caso você For substituir A correia Do compressor do ar Você pode cortar Ela adianta mais O seu trabalho Agora Eu vou estar removendo Os quatro parafusos Da polia Da árvore de banivelas Aqui eu uso Um A6 de Allen Agora eu vou tirar Os quatro parafusos Removi os quatro Segura a polia Para ela não cair Removido aí A polia Agora para ir abrindo Já O caminho aqui Nós vamos remover O rolamento Da correia Do alternador Com a 16 de estria Lembrando que Até aqui Esse procedimento É válido Para quem vai remover Até um cabeçote Se você vai remover Um cabeçote Remover E substituir O rolamento Você pode remover ele Mas em caso De só remoção Do cabeçote Não é necessário Eu estar removendo Esse rolamento Aqui é porque A gente está removendo Esse motor Então a gente vai Abrindo o caminho Para a gente ter espaço Para trabalhar Certo Dudu Certo É isso aí Dudu está aqui Doido para comer Um hambúrguer Você disse antes De hambúrguer Você disse isso Removido aí O rolamento Da correia Do alternador Agora nós vamos Remover aqui Essa proteção Da correia dentada Valendo lembrar aí Se você for remover O motor Completo Do local Não precisa Estar removendo Essa proteção No primeiro momento Nós vamos estar Removendo aqui Para mostrar Para a galera Que às vezes Vai remover Um cabeçote E não vai precisar Mexer no motor Vai seguir Os mesmos Procedimentos A gente vai estar Removendo essa tampa Agora E a gente vai ter Acesso A correia Dentada E o esticador Da correia dentada Ela tem aqui Três parafusos Dez Um aqui Você de frente Para a proteção Do lado direito Um na parte Mais superior E um aqui Na lateral E duas Travinhas aqui Da proteção Da correia Uma aqui E outra mais Lá na parte De cima Vou estar Removendo aí E nós vamos Descer o carro Para dar Continuidade Agora para a remoção Do catalisador Eu vou estar Removendo Dois parafusos Aqui na proteção De calor Dez E eu vou tirar A sonda Lâmida A primeira Para isso aí Eu vou ter que estar Precisando De uma chave De sonda E vou remover A água Tomada Já está Solta Está aí A sonda Em mãos Agora nós vamos Tirar A proteção Do calor Dá um pouco De trabalho Mas é só Puxar Que ela sai Agora Nós já temos Acesso aí As porcas Do catalisador Que liga o catalisador No cabeçote As porcas Doze milímetros Nós vamos Remover Para tirar O catalisador Vamos remover Aí As porcas Doze milímetros Do coletor São aí Normalmente Oito Oito porcas Oito porcas Oito porcas Oito porcas Então pessoal Então pessoal Esses de cima É mais fácil De tirar Já os de baixo Dá um pouquinho De trabalho O bom É a gente Ter uma Extensãozinha Dessas Curtas Para facilitar Para facilitar A remoção Das porcas De baixo Do catalisador Do catalisador Aí eu tenho Acesso legal A elas Agora Já removemos As porcas Do catalisador Ficou uma Aqui escondida Ainda Uma não Ficaram duas Escondidas Remover Elas Corta não O catalisador E soco Agora Nós vamos Vamos remover As mangueiras Do sistema De arrefecimento E mais Essas A alimentação Aqui Do sensor Do sensor De pressão Do óleo E do sensor De temperatura Da água A gente já Vai estar Removendo Mesmo procedimento Nas travas Eu vou Abrir as travas Primeiro E depois Está removendo O conector Com cuidado Para não Quebrar As travas Eu posso Estar removendo Também Agora A tomada Do sensor De rotação E PMS A visualização Aqui Fica um pouco Difícil Mas quando O motor Estiver fora Eu mostro Para vocês Lá A tomada É a mesma De estravo E eu tenho Aqui também A do Sensor De detonação Aqui Do sensor De detonação Eu vou tirar O sensor Completo Logo Me facilita Ó Agora Pessoal Aqui É Com exceção Dos Sensor De detonação E o de rotação Para quem Vai fazer Uma remoção Do cabeçote Todo Esse procedimento Que nós fizemos Aqui É válido Com a exceção Da polia Aqui Da bomba Da direção Hidráulica Para quem Vai tirar Um cabeçote Não é necessário Essa Remoção O próximo Passo Agora Para um serviço De cabeçote É nós Tirarmos Aqui Ó Todas Essas Mangueiras Do cavalete De água Eu vou tirar Essas Mangueiras E eu já Tenho acesso A uma remoção Do cabeçote Aí Depois Que eu Remover Os Parafugos Agora Nós vamos Remover O cavalete De água Juntamente Com o tubo Eu posso Estar tirando Primeiro As braçadeiras Ó Bota uma bacia Embaixo Para não fazer Uma arruaça Na oficina E eu vou tirar A outra Braçadeira E eu vou tirar removi aí agora no cavalete de água eu tenho 3 parafusos 10, 2 em cima e um aqui na parte de baixo com a 10 de L fica bem fácil eu remover esse parafuso afrouxo depois eu não vou ter muita dificuldade e tirar ele com a 10 dessa e agora eu tiro os dois de cima os 3 parafusos fora quem for fazer a primeira vez que quiser manter os parafusos no mesmo local beleza aqui eu já vou tirar o conjunto carcaça do termostato e tubo d'água junto eu vou balançar aqui o tubo de água ó removido aí o tubo aí aqui ó fica mais fácil da gente remover essas braçadeiras ok aqui ó pessoal importante aqui quando eu for recolocar essas mangueiras essas mangueiras de pressão o que que acontece na recolocação é importante eu manter elas na mesma posição porque se eu mudar a posição dessa mangueira dessa braçadeira na maior parte das vezes eu vou ter um vazamento de água então para ficar legal não ter vazamento de água mantém a braçadeira na mesma posição que saiu com um jeitinho aí eu procuro a posição dela e coloco tá aí ó agora aqui ó para quem vai remover um cabeçote o próximo passo seria eu tirar essa proteção da correia dentada ok então na sequência aí para quem vai remover um cabeçote eu vou travar a polia do comando de válvulas e afrouxar aqui o parafuso da polia afrouxei removo aí a polia eu vou tirar aí agora ó esses três parafusos aqui da proteção então removido aí os parafusos da proteção para quem vai remover um cabeçote cuidado aí com o pino aqui ó de referência do ponto da proteção da correia para não quebrar aí aqui eu vou tirar a tampa do óleo e eu tenho um defletorzinho de óleo aqui dentro com a mão com a mão mesmo dá para tirar eu empurro essa trava aqui para dentro para ela fechar eu puxo o defletor de óleo nesse caso aqui eu já removeria os parafusos do cabeçote e era só puxar o cabeçote que ele já está todo solto agora nós vamos dar sequência aqui para a remoção geral do motor nós vamos desmontar aqui agora remover bomba da direção hidráulica alternador e compressor do ar-condicionado seguindo aí agora eu vou remover os três parafusos da bomba da direção hidráulica um aqui em cima outro na parte de baixo e outro aqui na traseira todos eles 13 milímetros lembrando aí pessoal que eu não preciso para fazer esse serviço remover o óleo da direção hidráulica a gente vai remover aqui a bomba e ela vai ficar aqui na lateral não tem necessidade de eu remover o óleo esses parafusos tem tamanho diferente dos demais então para você que está fazendo aí a primeira vez você vai tirar esses parafusos e deixa eles parafusados na própria bomba da direção removido posso deixar ele parafusado na bomba aqui eu vou movimentar a tubulação para não me atrapalhar aqui agora no próximo passo aqui que é remover o alternador o alternador aqui nós vamos tirar primeiro a tomada aqui do alternador vou destravar aqui primeiro a travinha da tomada depois aqui no positivo que é a alimentação do alternador tem uma proteção na porquinha vou remover essa proteção e vou remover a porca do cabo positivo uma porca 13 milímetros removido aí eu já vou tirar o cabo o positivo e agora eu vou remover dois parafusos de fixação do alternador um aqui na parte de cima e outro lá embaixo remover esses dois aí e tirar o alternador então pessoal eu tirei aí os parafusos do alternador aí vocês podem observar aqui esse parafuso de cima ele bate na carroceria aqui que eu posso estar fazendo aqui ó entre o cálcio o suporte do cálcio aqui a carroceria eu vou só dar um molejo aqui no motor de encontro a caixa de marcha eu vou ter espaço para tirar esse parafuso tirei nessa posição aqui eu vou forçar o alternador para ele sair saiu desencaixou ali do suporte dele é isso aí que eu preciso agora eu vou puxar aqui o alternador e ele tem mais aqui ó embaixo uma porquinha 8 do cabo positivo do alternador é melhor eu tirar sempre essa porca aqui por último que o espaço fica melhor tirei aqui ó o alternador já tem espaço para sair beleza agora nós vamos dar continuidade aí removendo aqui o motor de partida santinhos você que está vendo esse vídeo até agora não esqueça de se inscrever no nosso canal ativar as notificações e deixar o seu joinha vamos lá na sequência aí ó agora nós vamos retirar o motor de partida para isso aí eu vou estar removendo vou mudar aqui a bomba da direção hidráulica de lugar né para não atrapalhar a gente aqui eu vou remover aqui em cima o negativo pega em cima do parafuso do arranque removendo agora eu tenho aqui ó uma capinha de proteção do positivo da bateria que alimenta o arranque eu vou remover essa capa essa proteção ó eu vou remover a tomada do pó e chave para acionar o arranque tem duas travinhas aqui na lateral eu aperto e puxo ela agora eu vou remover o positivo a porquinha 13 também removi o cabo vou deixar a porta aqui no local agora eu vou remover esse parafuso aqui de cima do arranque 18 milímetros vou remover vou remover esse aqui para remoção para remoção desse motor esse parafuso vai bater aqui ó no trambulador das marchas eu não preciso tirar esse parafuso daqui eu só afasto deixo ele aqui e eu vou remover agora o do arranque da parte inferior vão subir o carro para a gente dar sequência agora com o carro aqui já no alto no parafuso debaixo do motor de partida tem esse suporte aqui ó que é para o chicote de sonda do interruptor de ré então nessa parte aqui a visualização fica difícil mas ele tem uma porca aqui ó 13 milímetros aqui por trás eu vou ter que estar removendo essa porca e remover o outro parafuso 18 do motor de arranque reclama com o Dudu aí que o Dudu que posicionou essa câmera mal aí não dá para vocês ver o parafuso a porca tirei aí a porca agora eu vou afastar aqui desencaixar aqui ó aí dá acho que dá para ver o parafuso agora do arranque ali removendo aí agora o parafuso debaixo do arranque e aí o parafuso e aí Tchau, tchau. Solto o parafuso, não preciso remover ele daqui. Agora a gente vai aqui, ó, para o compressor do ar-condicionado. Começando aqui no compressor do ar-condicionado, ele tem três parafusos de fixação 13, que prende ele no bloco do motor. Então, a gente aqui não precisa remover esse gás do sistema de ar-condicionado para a gente fazer uma operação no motor. Eu vou remover esses três parafusos, vocês podem observar aqui, ó, que eu amarrei o corpo do compressor. A gente vai amarrar ele em uma posição lá em cima, para ele não ficar movimentando muito e o gás não vinha vazar. Vou tirar aqui os três parafusos. Um, dois, dois, dois. Um, dois, dois. Um, dois, dois. Vou tirar esses dois de baixo. E esse de cima eu vou deixar apontado para a gente amarrar essa cordinha aqui lá em cima para o compressor não ficar pendurado. Pelas mangueiras, para não deformar aí as mangueiras e vazar o gás. Tá? Vamos descer o carro e prender ele lá em cima. Já aqui, pessoal, para a gente não precisar subir esse carro novamente, nós já vamos começar a tirar os parafusos em volta do bloco. Ó, eu tenho aqui um parafuso de baixo, ó, que prende o motor na caixa. Nós já podemos remover ele. Tirei aí o parafuso. Agora a gente já pode descer o carro para dar sequência lá. Aí, pessoal. removi o último parafuso aqui do compressor do ar-condicionado. Eu posso amarrar ele aqui na própria carroceria, ó. Boto um pano aí para não arranhar a pintura. E ele vai ficar aí nessa posição. Agora, dando continuidade aqui, nós vamos remover os parafusos restantes aqui da caixa de marcha, ó. Sobrou esse aqui. Mais três parafusos aqui, ó. Um, dois, e mais um aqui embaixo, ó. Três parafusos. Esse aqui, para me remover ele, eu preciso tirar as partes aqui do trambulador. Mas não tem necessidade. Eu vou remover primeiro esses dois aqui. E quando eu tirar o calço do motor do lado de cá, eu vou afrouxando ele e o motor vai vir deslocando para o lado contrário da caixa. Vou primeiro aí, ó. Remover esse aqui. Esse aqui de baixo, ó. Perto da transmissão. Agora a gente vai passar para esse lado aqui e tirar o calço do motor. Aqui, para facilitar a remoção do calço, eu vou remover esse suporte do chicote aqui, ó. E vou tirar... Eu já deixei até frouxo aqui. Tirar esses dois parafusos do reservatório. Tirar esses dois parafusos. Tirear esse dois parafusos. Tirear isso. Tirei foi... Tirei foi... Tirei foi... Tirei foi... Tirar o reservatório que vai abrir espaço Para a gente chegar nos parafusos Do cálcio do motor Agora eu vou remover Esses quatro parafusos 13 Que sustenta o cálcio Agora nós vamos colocar A burrinha para sustentar o motor E remover o cálcio do motor Pessoal, onde é que eu vou suportar O peso do motor? Eu posso utilizar aqui o próprio estojo Do coletor Boto uma corrente aí com a porca E aqui do outro lado No próprio cabeçote mesmo Eu consigo Colocar a corrente Vou apoiar já o peso do motor Na burrinha Agora eu vou remover os parafusos do cálcio do motor Removo o cálcio Eu já observo aqui O cálcio do motor quebrado Já vai ter que entrar um novo Então pessoal A gente vai remover aqui agora Essa mangueira do respiro Do motor E o último parafuso Aqui ó Que prende o motor na caixa de marcha E para você aí Que está vendo esse vídeo Até agora Se você quiser adquirir Esse treinamento aqui ó Do curso Como é chamado o nosso curso Biela frouxa Depois que você adquirir ele Você vai saber o porquê Como surgiu o biela frouxa Vou tirar ele aqui agora Já posso descolar o motor Descolo o motor da caixa E vou tirando O restante do parafuso Ó Saiu o parafuso Agora o motor já está Pronto Para ser removido Aqui eu já vou começar a levantar ele na burrinha Vou procurar O melhor posicionamento dele Nessa posição aqui é melhor Atravessado Aqui ó Essa posição aqui vai ser melhor Ele vai sair com mais facilidade Vai observando Se o motor não vai bater Em nenhuma tubulação Vai removendo aos poucos Motor aí removido Aqui ó Na lateral do motor Eu tenho aí O anti-chama né É um sistema de ventilação Do cárter Na dianteira aqui Para quem for Substituir uma bomba d'água No local É só tirar essa proteção Da correia dentada Esses três parafusos Que eu tenho aqui na frente Remover Esses dois parafusos Seis de área Tirando a proteção Eu já vou ter acesso aqui Eu vou remover A bomba d'água Na lateral aqui Para a gente começar A desmontagem do motor Nós vamos remover Esses quatro parafusos Que é do suporte Do compressor alternador E bomba da direção E pessoal Para quem aí também está começando A carreira Nem sempre a gente tem Todas as ferramentas Necessárias Para remover Um motor desse Então Caso você for tirar Um motor desse E você não tiver A burrinha Acontece que aí Com muitos mecânicos Eu também Quando comecei Era um sofrimento danado Não tinha as ferramentas Então o que você faz Se você não tiver Um equipamento De elevação desse Você O que você puder Tirar de peso Da lateral Como suporte Do compressor Aqui do alternador Esse suporte Do cálcio do motor Cabeçote Você tira tudo na volta E você mesmo Com uma barra de ferro Com uma corrente No meio Duas pessoas ali Você vai sofrer um pouquinho Mas você consegue Tirar E a medida que for melhorando Você vai Comprando suas ferramentas E Para quem for adquirir O nosso treinamento O Biela Frouxa Você adquirindo Você vai ver Como é que foi a história Do Biela Frouxa E o que que a gente Vai apresentar Nesse curso Toda a desmontagem Verificação Das medidas E montagem Do motor Nós vamos disponibilizar Para você As ferramentas Necessárias Para você fazer Uma revisão Geral Desse motor Com precisão E qualidade Espero ter te ajudado E até a próxima Galera Tchau Legenda Adriana Zanotto